Tu já varrei o pé da porta, tá vindo as suas tias que só vem pra comer Eu quero tudo limpo aqui, pra elas não sair falando que a minha casa é cebosa Bote mais água no feijão e fique perto do fogão pra senhora não deixar o cuscuz queimar Passe a vassoura na casa, depois tu passa o pano porque eu quero tudo cheiroso e brilhando Porque tu é bem, bem porca, bem, bem porca, tu puxou a faminha do seu pai pra ser cebosa Bem, bem porca, bem, bem porca, tu puxou a faminha do seu pai pra ser Mãinha, a senhora só sabe reclamar, a casa sempre é arrumada Mas nem adianta eu dizer, porque vem a senhora e fala que eu sempre não faço nada Mãinha, a senhora só sabe reclamar, a casa sempre é arrumada Mas nem adianta eu dizer, porque vem a senhora e fala que eu sempre não faço nada Eu já varrei o pé da porta, tá vindo as suas tias que só vem pra comer Eu quero tudo limpo aqui, pra elas não sair falando que a minha casa é cebosa Bote mais água no feijão e fique perto do fogão pra senhora não deixar o cuscuz queimar Passe a vassoura na casa, depois tu passa o pano porque eu quero tudo cheiroso e brilhando Porque tu é bem, bem porca, bem, bem porca, tu puxou a faminha do seu pai pra ser Cebosa, bem, bem porca, bem, bem porca, tu puxou a faminha do seu pai pra ser Mãinha, a senhora só sabe reclamar, a casa sempre é arrumada Mas nem adianta eu dizer, porque vem a senhora e fala que eu sempre não faço nada Mãinha, a senhora só sabe reclamar, a casa sempre é arrumada Mas nem adianta eu dizer, porque vem a senhora e fala que eu sempre não faço nada Mãinha, a senhora só sabe reclamar, eu sempre não faço nada Mãinha, a senhora só sabe reclamar, eu sempre não faço nada